Muito bom dia a todos! Estamos agora falando na nossa WebTV sobre o caso Bruno, goleiro do Flamengo. O goleiro do Flamengo, Bruno, goleiro titular, camisa 1 do Flamengo, que teve sua ex-namorada, que teve um filho com ele, a Elisa Samúdico, e ela desapareceu, Elisa Samúdico, e ele foi começar a ser investigado, que está sendo investigado atualmente, e recentemente, ontem, um menor, que era primo do Bruno, revelou o crime, as facetas do crime, como o crime ocorreu. O crime bárbaro, inclusive que a moça foi acolhada na cabeça, foi estrangulada, e depois desossada, e o seu corpo dado para cachorro. O motivo do crime, todo crime tem um motivo, motivação, no que ela estava exigindo dele o reconhecimento da criança, que supostamente é dele, e a pensão alimentícia para a criança. Realmente é uma situação dramática, que está comovendo o Brasil e o mundo, porque o goleiro Bruno estava sendo contratado por muito dinheiro, pelo Milan da Itália. O caso Bruno está nos jornais de todo o mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa, um caso que está chocando a sociedade internacional. E a grande polêmica jurídica que surge é a questão de, existe crime sem corpo? Nós sabemos que para existir um crime, se faz necessário que exista a materialidade, materialidade, que possa comprovar a, se possa comprovar a autoria. Então, questão da materialidade deletiva, não é? E o artigo 386, 386, do Código de Processo Penal, nos fala de algo interessante. Então, esse debate está sendo feito, se poderá existir uma condenação sem a existência da materialidade deletiva. Sem o corpo, para a beleza, o corpo desintegrou, sumiu, lá o que seja, poderá existir, ou não, a condenação sem a materialidade deletiva. Então, nós vamos fazer um estudo, dentro da legislação, dentro do legalismo, mas dentro também do espírito da lei. O espírito da lei é coibir, punir a criminalidade. Então, nenhum crime pode ficar impune, porque senão o criminoso usa uma artimanha de sumir com o corpo e aí ficar isento de pena, isento da sanção. O artigo 386, do seu capto, diz, 386, do Código de Processo Penal, o juiz absorverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça. Inciso 2, não haver prova da existência do fato. O que prova a existência do fato é o corpo. A prova cabal, a prova absoluta. Porém, os artigos 155, também do Código de Processo Penal, 158 e 167, 155, Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente dos elementos informativos escolhidos na investigação, é salvar as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. O artigo 158 nos diz, no capítulo 2, da prova, do título 7, da prova do Código de Processo Penal, capítulo 2, o exame do corpo de delito das perícias generais. Artigo 158, quando a infração deixar vestígios, e todo homicídio deixa vestígios, pode ser o vestígio, o corpo, será indispensável o exame do corpo de delito, veja o que diz o artigo, indispensabilidade, indispensável, direto ou indireto, não podendo suprir a confissão do acusado. E o artigo 167, do Código de Processo Penal, também nos diz, não sendo possível o exame do corpo de delito, por haver desaparecido os vestígios, a prova testemunhal, poderá suprir a falta. Então, existe uma conjuntura do Código de Processo Penal que diz, é preciso que se ache o corpo para provar a materialidade delitiva, é preciso que se faça essencialmente o exame do corpo de delito, porém, a prova testemunhal pode suprir, segundo o artigo 167, não sendo possível o exame do corpo de delito, por haver desaparecido os vestígios, isso, o 167 está falando de existência do corpo, foi achado, mas não poder fazer a perícia, não se poder fazer a perícia do corpo, a prova testemunhal poderá suprir a falta, alguém viu o cidadão matando, ele é considerado, então, preocupado. Então, notem que o 167 não está falando de não existência do corpo, existe o corpo, mas os vestígios apareceram para o exame de corpo de delito. Então, a grande questão agora é saber, se no caso de Alívio Samúlio, se Deus lhe guarda, não for achado, não for encontrado o corpo da moça, se poderá existir condenação. Pela legislação, dentro do legalismo, na explícita legalidade, no processo ao penal, eu posso dizer aos senhores, dizer-lhes que é impossível a condenação sem o corpo. Porém, o direito não vive na explícita legalidade, existe também o espírito da lei, isso não pode ser um motivo para que o criminoso pegue de sumiço aos corpos para se isentar de uma culpabilidade ou de uma pena. Então, existindo essa análise de interpretação extensiva, poderá, no meu bote e ver, em casos excepcionais, acho que a doutrina deve evoluir para isso, a jurisprudência também, poderá, em casos excepcionais, garantindo um contraditório, dentro da defesa, devido ao processo ilegal, presunção de inocência das partes, para que não haja uma condenação errada, para que não haja uma condenação de inocente, para que não haja uma condenação de um réu que fica preso 10 anos, 20 anos, e depois aparece uma pessoa viva, hipoteticamente, pode existir, mesmo que remota a possibilidade, então, mesmo assim, em casos excepcionais, poderá haver a condenação sem o corpo da vítima, eu acho que deve existir uma evolução doutrinária, justificada nesse sentido. Embora hoje, no Brasil, eu entendo, pela análise doutrinária, que as duas vestimentas poderiam suprir, de forma relativa, no instanto, ou seja, de forma relativa, relativamente, não de forma com a certeza absoluta. E para existir a condenação na esfera criminal, em dúvida para o réu, na dúvida em defesa do réu, na dúvida em prol do réu, então, é preciso que haja a existência da materialidade deletiva. Essa questão está, no momento, se apresentando de forma fática, a norma não acompanha a vida, a vida não acompanha a norma, isso é natural, e é preciso a evolução doutrinária para também não se condenar inocentes, não se condenar sem provas, não se condenar sem a materialidade deletiva, também evitar a impunidade, já que esta parece ser uma nova modalidade de crime que começa a surgir com esse caso de grande repercussão internacional. Eu espero que tenha, os senhores tenham entendido, alunos, acadêmicos, colegas, advogados, eu leio também a minha intenção, qual seja, equilibrar essas duas forças, esses dois pilares, com o direito penal. Espero que o caso do mundo seja resolvido o mais rápido possível, com a sua solução, com a justiça no fim. pessoalmente, lamento, todo crime é um motivo de muita tristeza e lamentação para todos os outros. Muito obrigado pela sua atenção, e fique conosco, Web TV, TV Pensar Direito.